E aí galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com a lição número 20. E aí justamente nós vamos trabalhar com esse período de compreensão cultural através do mecanismo de acesso a culturas. Então já de cara com a nossa primeira questão, nós temos aí no enunciado valores culturais de um povo revelando sua forma de ser, agir e pensar. Isso é verdade, né? Pois então, na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirma que essas crianças temem quem as amedronta, atendem com o que vivem, amam aqueles que as aceitam, são gentis quando respeitadas ou ridicularizam quem as intimida. Bom, o texto, se vocês perceberem, ele já inicia assim. If children live with criticism, e aí dá uma consequência. If children live with fear, e aí ele dá uma consequência. If children live with pity, aí ele dá uma consequência. If children live with ridicule, aí ele dá uma consequência. Então, ele sempre vai estar falando, né, o texto, ele sempre vai estar trazendo aquilo que as crianças aprendem com as suas vivências. Através do verbo live, nós percebemos isso. Porque if children live, children live, live, live. E aí o verbo live é o verbo viver. Então, a partir dessas vivências, nós podemos perceber que essas são as formas com que as crianças, né, elas acabam tendo algumas experiências e isso vai reverberar em algumas ações culturas. Por isso, então, a resposta correta é a letra B de bola. Elas aprendem com a sua vivência. Ou então, através do seu live, né. Dessa parte aí, de fato, de viver, vivenciar as coisas, experienciar. A questão número dois, ela vai trazer a ideia da poetisa Kamaladas. E ela diz assim no enunciado. Como muitos escritores indianos, a poetisa Kamaladas, escreve suas obras em inglês. Apesar de essa não ser a primeira língua, né, lá da Índia. Nesses versos, ela... E aí nós temos usar a língua inglesa como equilíbrio humorístico. Recorre a voz de vários escritores ingleses. Adverte sobre o uso de você do língua inglesa. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Reconhece a compreensão na sua maneira de falar. Né, então temos aí essas opções. E aí lá no texto dela, ela diz o seguinte. Não escreve em inglês, eles dizem. Em inglês não é a sua mãe. A língua que eu falo é minha. É a distância, é a que eu falo. É tudo minha, minha única. É meio inglês, meio indiano. É engraçado, talvez. Mas é honesto. É um homem como eu sou. Então, meninos, olha só. Ela, dentro do texto, ela vai declarar que pediram para ela não escrever em inglês. Uma vez que essa língua, né, não é a língua materna dela. Mas ela continua escrevendo. Porque, como ela mesmo diz, né, dentro do texto, a língua que ela fala passa a pertencer a ela. Pode não ser uma língua perfeita, né. Pode ser uma língua com distorções, com estranhezas. Mas é uma língua que vai sempre ser meio inglesa e meio indiana. E vai ser uma língua tão humana quanto ela. Porque é uma língua que vai estar, de fato, externalizando, né, como ela se vê. Então, assim, ela demonstra consciência sobre essa identidade linguística. Meninos, a resposta correta é a letra D de dado, que vai demonstrar, então, essa identidade linguística aí da poetisa. Meninos, se vocês prestarem atenção e tiverem a oportunidade de falar com o francês em inglês, vocês vão perceber que os franceses, eles mantêm os sotaques de um que nós percebemos que é um francês falando inglês. Porque eles preferem muito mais manter essa identidade linguística, ou seja, dizer que eles são franceses, que não são falantes nativos da língua inglesa, mas que estão falando inglês. Se vocês falarem com o chinês, com o japonês, vai seguir na mesma forma. Porque eles mantêm essa identidade linguística. Diferente de alguns outros países em que as pessoas querem parecer demais com o norte-americano falando ou com o inglês falando a língua inglesa. Certo? Então, isso é uma identidade linguística. É quando você mantém os seus traços da sua língua materna. Tudo bem? Então, dando aí continuidade, nós vamos ter a questão número 3. Ele diz assim, o enunciado. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento que é tratado nesta canção foi causado pela morte para a coça de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, ou pela traição por uma pessoa próxima. Meninos, o texto, ele diz assim, Sentado em um banco de parque, pensando em um amigo. Ele tinha apenas 23 anos. E ele partiu antes do tempo dele. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. Então, ele foi antes do tempo dele. Isso veio sem nenhum aviso. E fez com que nenhum de seus amigos o vissem chorar. He knew the day was done. Então, ele sabia que o dia estava terminando, estava chegando ao fim. And I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive a oportunidade de dizer adeus. Então, podemos perceber que o amigo faleceu quando a autora menciona que ele partiu antes de ter, né, esse seu tempo, antes de fazer tudo aquilo que ele desejava. Não, ele era jovem, né? E que não houve uma oportunidade também de despedidas entre os amigos. Por isso, nós temos a letra A como resposta correta, né? Pela ponte de um amigo precoce. E também de um amigo jovem. Ele era jovem, foi uma morte precoce aí nessa situação. Já a questão número 4, nós vamos ter um post que diz assim. Immigration. Ele diz... E aí ele vai seguindo dizendo, né? Então, que seu carro é alemão, que a sua vodka é russa, que a sua pizza é italiana, que a sua democracia, ela é grega, que o seu café é brasileiro. E aí ele termina o posto dizendo assim, E você reclama que o seu vizinho é imigrante, e você reclama que o seu vizinho é um imigrante. Então, apesar de você ter todas essas vantagens, você ainda reclama do seu vizinho ser imigrante, apesar de tudo bem de fora, porque o seu vizinho não pode vir também de um país estrangeiro, né? Então, o texto vai chamar a atenção para o fato de que a maioria dos produtos consumidos em larga escala, eles vêm de diversos países, né? E são produzidos em diversos países. Ou seja, nós aceitamos tudo aquilo que vem de fora para consumo. Então, consequentemente, por que não aceitar também os imigrantes que pedem as ilhas em nossos países, né? Ou em outros países. Com isso, a resposta correta é a sede casa, onde nós temos os efeitos da globalização em nosso cotidiano. E que vai trazer também essa ideia de preconceito contra os imigrantes. Muito bem, então. Já o nosso último texto, ele é bem legal. Por nos contar alguns outros aspectos, né? Sobre a cultura. Principalmente essa parte do Ano Novo. Nós sabemos que todo mundo faz um tipo de mandinga. Todo mundo tem um tipo de superstição, né? Que realiza aí durante esse período. Então, ele diz no enunciado. O início de um Ano Novo é uma das datas mais aguardadas do mundo. Para comemorar, pessoas de diversos países têm uma variedade de superstições. Dentre elas, comer alimentos especiais, vestir roupas especiais, entre outras coisas. De acordo com o texto anterior, e aí nós temos as cinco opções, né? Em Porto Rico, as pessoas costumam beber de uma vez só um copo com água como forma de limpar o corpo dos maus fluidos. Na Rússia, as pessoas devem escrever um desejo em um pedaço de papel e enterrá-lo junto a uma taça de champanhe. Nas Filipinas, as pessoas mantêm as portas e janelas da casa fechadas para impedir a entrada de energias negativas. Na África do Sul, toda mobília de uma residência é cuidadosamente disposta na rua para as pessoas fazerem uso dela. E já na Irlanda, as pessoas acreditam que bater dos nagas de pão nas paredes e nas portas ajuda a evocar os bons espíritos. Então, aqui nós temos cinco possíveis situações culturais em relação ao Ano Novo. Então, o texto... O texto, então, meninos, ele vai dizer o seguinte. Que na Rússia... Burn the paper and place the ashes in a glass. Queimar os papéis e depositar as cinzas em um copo. Então, ele não diz nada sobre enterrar. Ele só fala sobre depositar. Por isso, então, a questão sobre a Rússia está equivocada. As Filipinas, né? Lá nas Filipinas, eles dizem... Open the house in order to allow negative energy leave. Então, ele não fala sobre close, sobre fechar. Mas, sim, sobre abrir para essas energias negativas, então, poderem sair da casa. Lá na África do Sul, eles não falam em depositar as mobílias cuidadosamente na rua. Eles falam sobre throwing furniture out of the window. Então, jogar mesmo as mobílias pela janela. É isso que eles fazem lá. Eles não deixam cuidadosamente na rua. Eles jogam as mobílias pela janela. Furniture quer dizer mobília. Lá no Porto Rico, ele diz o seguinte no texto... Throwing a cup of water out of the window. Então, eles não bebem água para limpar o corpo. Eles simplesmente jogam um copo de água pela janela para fazer esse mesmo efeito. Na Irlanda, eles dizem... Então, eles, de fato, batem com o pão, com desnagas de pão, em paredes e portas, de modo a expulsar esse azar, essa má sorte. E, consequentemente, convidar os bons espíritos a entrar na casa. Então, por isso, a resposta correta é a letra E. Na Irlanda, as pessoas acreditam que bater desnagas de pão nas paredes e nas portas ajuda a evocar os bons espíritos. Tudo bem, meninas? Então, é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de me enviar essa atividade. E também, na nossa próxima aula, só um ambiente, nós vamos fazer aí o nosso simulado. Então, estudem. Façam os demais exercícios aqui do nosso material, né? Aquelas que são as atividades propostas. E se tiverem qualquer dúvida, por favor, não tenham contato comigo. Tudo bem? Então, é isso. Bye, bye. See you next class.